Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Jaqueline Franco e esse é o canal da JMF Arts. Vamos trabalhar agora com caneca. É o seguinte, a minha prensa, ela é uma 9 por 1, tá? Ou seja, todos os outros equipamentos que eu uso é ligado na minha prensa plana, tá? Ela já tá aqui conectada com a minha prensa plana e eu vou ligá-la. A caneca, pessoal, ela é diferente do restante da sublimação. Com ela, a gente trabalha a 180 graus, 180 graus, tá? E ela é 200 segundos. Aqui. E agora a gente vai esperar ela aquecer, ok? Enquanto isso, pessoal, a gente vai fazer o quê? Pegar a nossa caneca. Eu uso a caneca da Live, tá? Eu gosto bastante e ela me atende bem. Ela dá um brilho muito bom, ó. Vocês podem ver o brilho dela. E eu vou ensinar no final do vídeo uma dica imperdível pra deixar a caneca com brilho excelente, tá? Então, vamos aqui. Tá aqui a nossa arte. A nossa arte foi impressa no papel sublimático, globinho, tá? Da Monde. Que é o que eu uso. E aí, a gente vem aqui. São duas canecas, tá? Tá? Aqui, pessoal, como o desenho é igual, não precisa cortar corretamente, fazer tudo certinho. A gente vai fazer diferente. Eu vou ensinar pra vocês num outro vídeo como é que a gente faz quando a imagem é chapada. Nesse caso, a imagem não é chapada. Pra colocar a nossa imagem, a gente precisa da fita térmica. Pra ela fixar na imagem. Essa fita térmica, ela é própria pros 180 graus, 200 graus e etc. Tá? Então, aqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar aqui pra ver se tá certo, tá? O lado dela. Olha. Desse jeito. Quando ela é chapada, é um pouco diferente. Olha. Aqui. A gente vem desse outro lado. E coloca a fita. Quando ela é chapada, a gente sempre tem que olhar a parte daqui, ó. Tá? Mas, nesse caso, ela não é chapada. Então, ela é bem mais fácil pra fazer. Agora, a gente vai colocar a outra parte. E aqui, pessoal, tá os dois lados prontinhos, tá? A impressão, vocês podem ver que ela é feita diferente, ó. Ela é feita do lado ao contrário. Vamos ali que já deu 180 graus. Aqui, pessoal, já deu 180 graus. E a gente vem aqui com cuidado e coloca a nossa caneca. E agora, aperta o ENTER. É só aguardar os 200 graus. Ela apitou. A gente vai parar. Aqui, pessoal, é o seguinte. Eu gosto de trabalhar dos dois lados, tá? Como ela tem a parte preta, eu gosto sempre de estar virada. Principalmente, se a caneca for chapada, tá? Chapada. O que é chapada? É ela totalmente personalizada, tá? Então, aqui eu vou deixar mais um pouquinho. Do outro lado, vocês viram que eu virei ela. E a gente vai deixar 200 segundos. Apitou. Parou. A gente tira a nossa caneca. E a outra, eu já deixei ela aqui prontinha, tá? Pra gente colocar. Então, enquanto eu arrumo uma, a outra já vai estar aqui. Agora, gente, é o grande segredo. Vocês estão vendo aquele balde de água ali? Esse é o segredo. Vamos abrir. Olha que lindo. E agora, a gente vai dar um charme pra essa caneca. Vem comigo. Olha o que a gente vai fazer. Mergulha a caneca na água com tudo. Pessoal, o que que acontece? Quando você mergulha ela no balde de água gelada, ela automaticamente para de fazer a sublimação. Por quê? Enquanto ela tá quente, ela ainda tá fazendo a sublimação da tinta. Então, a água quente, ela vai bloquear isso. Vai parar a sublimação e vai dar brilho na caneca. Olha isso. Que maravilha. Olha o brilho dessa caneca. É muito show. E quando é foto, ainda fica mais bonito. Porque fica um brilho no rosto das pessoas. É muito lindo. Muito lindo. Aqui a gente pode deixar ela aqui um pouquinho. Enquanto a outra tá ali. Aqui, ó. A outra tá aqui terminando. E quando ela estiver pronta, eu volto com vocês. Voltamos com a canequinha. Acabou de sair do forno. Tá quentíssima. Quente mesmo, pessoal. E olha. 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 Que coisa mais linda. E aquele mergulhão. Mergulhão, mergulhão. Pra dar aquele brilho. Pessoal, uma dica. É... Quando vocês forem fazer isso, não coloca ela direto na torneira, tá? Porque às vezes você pensa, ah, pra que eu vou encher um balde? Vou colocar ela direto na torneira e tá tudo certo. Não. Não façam isso. Tá? Porque o que acontece? Quando você coloca ela direto da torneira, o jato que vem na torneira faz ela rachar todinha. Tá? Ela racha daqui aqui. Meu esposo já fez isso uma vez. Ele não sabia que tinha que colocar um balde. Então, ele colocou direto na torneira. A caneca rachou inteira. Pode ser a caneca da melhor qualidade. Ela vai rachar. Tá bom? A ideia é sempre colocar um baldinho com água. Aí você coloca ela. E aí, ó. Fica perfeito. Sem nenhum racho, sem nada. Agora a gente vai secar e entregar pro cliente. E aí, pessoal. Gostaram do vídeo? Não se esquece de inscrever no canal. Dar like no vídeo. E também acionar o sininho. Um beijão. Fiquem com Deus.